Eu vou fazer o seguinte, tá vendo a tua barba que ela tá arredondada? Ele desce o rosto, ele faz com que a sua expressão fique caída. Essa linha de expressão que você tem aqui, ela tá aparecendo mais por quê? Porque aqui tá claro e aqui tá escuro. O seu bigode tá com muito volume e ele é mais escuro que a barba. Tem a impressão de que tá muito fechado, muito perancudo. O ponto focal tá aqui ó. Ok. Tá muito fechado. Vai lá, nós vamos baixar bem pra deixar ele equilibrado. Fazer uma barba pra você, pra que dê mais contorno no seu rosto. E te dê um pouco mais de ângulo de mandíbula, a imagem mais forte e mais jovial. Perfeito. Vamos pra cima? Vamos pra cima. Vamos embora. Nossa, sensacional. Dá pra você fazer ele de vários efeitos, ó. Ficou certinho. Arrepiei, vou pro jogo. Você já estava sendo ousado, né? Sim. Coloca os seus óculos. Completamente diferente. Só agora que eu pude ver o quanto que o óculos...